Todo mundo está conseguindo ver meu slide direitinho? Pode ligar o áudio, tá? Beleza. Então, vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, tá? Para quem não me conhece ainda, né, que eu dei aula para vocês ontem, antes de ontem, e vou estar muitos dias aí nesse semestre com vocês, meu nome é Gabriel Andrade, tá? Eu sou professor de vocês da Histologia, da Histologia Geral, da Fisiologia e da Anatomia Humana, né? Na Anatomia Humana, eu sou o coordenador da disciplina, beleza? Então, assim, o tema da aula de hoje, pessoal, é um tema bastante complexo, certo? E nessas próximas três aulas, a gente vai falar só dele, tá? Então, nessas duas primeiras aulas, vamos falar um pouquinho da Embriologia Humana, principalmente da primeira até a terceira semana de desenvolvimento. Então, a divisão ficou assim, hoje, vamos falar da primeira até a segunda semana, quando for na quarta-feira que vem, vai ser uma aula todinha só da terceira semana de desenvolvimento da Embrionagem. Tranquilo? E aí, ó, eu vou começar com vocês, o livro que vocês vão estudar, que vocês já têm acesso, né? É o livro do Muri, né? Aí eu pergunto para vocês, né, o que é a Embriologia? E aí, para quem estudou e leu lá o livro do Muri, certo? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguém. Só um instante. Tem algum monitor aqui presente, não? Eu passei o link também para os monitores da Estrologia, tá? E aí, se tiver algum monitor presente, pode se apresentar também, tá? Então, pessoal, a Embriologia Humana nada mais é do que aquelas... a ciência que vai estudar justamente a origem do ser humano, desde lá do zigoto até o nascimento, certo? Então, assim, só que a gente não vai estudar... O livro de vocês do Muri, ele vai abranger todo o desenvolvimento do feto, certo? E não é o objetivo da nossa aula, das nossas aulas, né? Nas nossas aulas, a gente vai estudar desde o zigoto, a formação do zigoto, né? Que é a feto da ação, até a oitava semana do desenvolvimento embrionário. Beleza? E aí, deixa eu só ver de novo, tem mais gente entrando. Vamos lá, gente entrando, tá? Seja bem-vinda, Laís. Então, galera, o que é que a Embriologia vai nos ajudar, né? O que é que ela vai ser importante pra gente? Porque a partir da Embriologia, a gente vai ser possível de compreender o que é o normal e vai compreender como é que surgem algumas anomalias. Inclusive, uma dessas anomalias que eu mostrei pra vocês já na aula de anatomia e também da histologia é justamente o lábio leporino. Então, dentre as anomalias, essa anomalia do lábio leporino é uma das mais comuns na odontologia. Então, a gente vai entender, por exemplo, qual o estágio do desenvolvimento embrionário que aquele embrião ou aquele feto, ele entrou em contato com algum agente teratogênico que desenvolveu alguma anomalia. Então, por exemplo, se o paciente tem uma alteração cardíaca, né? Às vezes, existem alterações cardíacas congênitas. Então, a gente vai entender isso aí que, provavelmente, essas alterações, essas anomalias surgiram durante o período embrionário, principalmente nas três primeiras semanas de desenvolvimento. E aí, eu pergunto pra vocês, enfim, professor, pra que eu estou estudando isso, né? Pra que eu vou estudar Embriologia? Então, como eu falei pra vocês, eu sempre vou tentar mostrar a importância da ciência básica num contexto mais amplo da odontologia. Aí, eu pergunto pra vocês aqui nesse paciente, pessoal. Esse paciente, ele compareceu ao consultório lá no Hospital Batista, no ambulatório, na época da minha residência. E ele se queixou de um caroço na língua, que teve um crescimento muito rápido durante mais ou menos seis meses de evolução. E a principal queixa dele era o quê? Dificuldade de deglutição. Ao exame clínico menstrual, pessoal, não tem nenhuma alteração importante. Professor, mas aqui o lado direito dele está um pouquinho mais inchado, né? Mas, na verdade, o paciente é assim mesmo, tá? Desde que ele nasceu. Tem um pouquinho dessa assimetria facial. Mas isso não é nenhuma alteração. Aí, quando você faz o exame físico intraoral, pessoal, apareceu isso aqui, ó. Olha o ventre lingual do paciente. Então, o paciente apareceu com esse cisto. O nome desse cisto aqui, pessoal, não precisa saber pra aula de hoje, tá? Esse aqui vocês vão saber lá na patologia. Um nome desse cisto, né? Um cisto na língua, é chamado de cisto heterotópico da mucosa gástrica. Olha o nome do cisto, ó. Cisto heterotópico da mucosa gástrica. E aí, o que é que a gente pode vir a pensar? Se a gente não estivesse estudando isso aqui, não soubesse de embriologia, não soubesse de histologia, a gente não ia entender como é que essa lesão se desenvolveu. Na verdade, ó, o nome do cisto já diz que durante o desenvolvimento embrionário, algumas células lá do estômago, da mucosa gástrica, ela foi parar aqui, ó, na nossa boca, na nossa língua. E aí, essa lesão só começou a se desenvolver depois da fase adulta, certo? Existem alguns casos, esse é um caso extremamente raro, tá? Na literatura odontológica, mas é um caso que só lá no Hospital Batista apareceu três vezes durante a minha residência, em três pacientes diferentes. Então, o nome desse cisto é chamado de cisto heterotópico da mucosa gástrica, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, por alguma razão ainda não explicada, essa célulazinha do, algum célula lá do estômago, né, foi parar lá na boca. E aí, depois da fase adulta, começou a desenvolver essa lesão, certo? Então, aqui, ó, só mostrando pra vocês, que esse paciente foi operado a nível ambulatorial, certo? Com anestesia local, né, faz anestesia, o tipo de anestesia vocês vão ver no próximo semestre, qual é a anestesia que você usa pra esse tipo de cirurgia, certo? Foi realizada a incisão e a enucleação desse cisto, né, dessa patologia. É uma lesão benigna, tá, não é câncer, nem nada, só que ela tem um crescimento rápido, né, um crescimento rápido, e se você não tratar, ela pode aumentar e atingir grandes proporções, certo? Então, esse paciente foi realizado, uma cirurgia, ó, parece outra língua aqui, né, mas, na verdade, isso aqui é toda a membrana do cisto que foi removido durante o procedimento cirúrgico. A nível ambulatorial, tá? Aqui, ó, depois fica a loja na língua, tá? Aí, depois que removeu essa lesão, foi encaminhado essa biópsia pro histopatológico, né, pra estudar realmente, e no histopatológico, né, constatou-se o diagnóstico de cisto heterotópico da mucosa gástrica. E foi realizada a sutura, ó, sutura pontos interrompidos simples, que vocês vão aprender muito isso aqui, tanto na pré-clínica, como na clínica, beleza? A suturar uma língua, a suturar um alvéolo, a suturar um lábio, tá? Tudo isso que vocês vão aprender durante a graduação. Tranquilo? Então, olha aí como eu mostro pra vocês, ó, sempre a importância daquilo que a gente tá estudando, certo? Mas, cedo ou mais tarde, pode aparecer alguma coisa pra você no seu consultório que você pode vir a se lembrar, né, claro que quem assistiu a aula, de tudo que passou na sua base, né, durante a sua gradação. Eu acho que a ciência básica, como eu falei pra vocês, ajuda a gente a compreender, né, o corpo humano como um todo, né, não só avaliar a boca e não só avaliar a dente. Então, hoje em dia, pra você ser um profissional diferenciado, você tem que ter todo esse conhecimento, tanto da fisiologia, como da anatomia, como da histologia. Tranquilo, galera? Tá tudo bem até aqui, pessoal? Professor, vai cair esse... Precisa saber desse diagnóstico na prova? Não. Ah, isso aqui é só pra mostrar pra vocês a importância da embriologia e você conhecer como é que ocorre o desenvolvimento embrionário. Tranquilo? Então, vamos lá. A divisão de vocês, né, pra aula de hoje, na verdade, a gente vai estudar desde o período proliferativo, né, que é as duas primeiras semanas, e até o período fetal, né, até o teu desenvolvimento, o nascimento do bebê. Só que a gente vai estudar o quê? Certo? Só até a oitava semana de desenvolvimento. Por que que eu falo isso e repito? Porque tem alunos nos semestres passados que eles já estavam lá no sexto mês de gestação, tá? E a gente não precisa estudar até o sexto mês. O nosso foco principal é até a oitava semana de desenvolvimento embrionário, que são essas próximas três aulas. Porque é justamente aí que vai ter o processo de organogênese, né? A formação de todos os nossos órgãos. Beleza? Tudo bem até aqui? Aqui não precisa fazer foto de printar o slide, não, tá? Quem quiser fazer um print, depois pode pedir, entendeu? Liga o áudio, pode pedir tranquilamente. Tá certo? Pessoal, as perguntas de TED que eu falei pra vocês. Eu vou perguntar aqui. O que é? Qual é a função da placa pré-cordal? Lembra daquela pergunta que eu fiz pra vocês? Por favor, uma pessoa ou mais que quiser responder, pode falar. Lembra da placa pré-cordal? Posso falar. Perfeito. Então, pronto. Isso aí é só pra vocês entenderem como eu coloco essas perguntas. São perguntas disparadoras. São perguntas direcionadas àquele tema. Tá? Então, quando eu fizer isso, fica muito mais fácil. Eu tô direcionando o teu estudo. Certo? Claro que pode ter muito mais perguntas, mas essas perguntas que eu faço, pessoal, vai servir pra você direcionar o seu estudo. E quando eu for pra prova, geralmente são perguntas bem semelhantes. Vocês vão ver isso aí, tá? Então, pra quem realmente faz, estudou direitinho, não vai ter muita dificuldade. Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que ocorre? O que é a fecundação ou a fertilização, também chamado de concepção? Também de acordo com o Mule, né? Na verdade, o que é a fecundação? É toda aquela sequência de eventos onde vai ter início, né? A partir do contato do espermatozóide com o ovócito secundário, no caso. Certo? Então, toda sequência de eventos que ocorre a partir do contato do espermatozóide com o ovócito secundário, na formação do zigoto. Alguns autores também falam o ovo, né? Que esse zigoto é a junção dos cromossomos masculino e feminino. Então, tudo isso aqui, pessoal, é chamado de fecundação. Onde é que vocês vão achar isso? Lá na primeira semana de desenvolvimento embrionário. Então, a partir do momento que o espermatozóide... Então, quais são as fases da fertilização, da concepção? A partir do momento que o espermatozóide entra em contato com essa estrutura aqui que vocês estão vendo, chamada de ovócito secundário, o que é que ele vai acontecer? Primeiramente, o espermatozóide, ele vai passar por essa estrutura aqui, alguém lembra? Isso lá no terceiro ano, né? Se vocês se lembrarem, que estrutura é essa aqui, que parece raios solares? Como é o nome dessa primeira estrutura aqui? É o nome do que? Corona radiata. Então, a primeira etapa, né, para ocorrer a fecundação, o espermatozóide, ele tem que passar por essa corona radiata, certo? Graças a uma enzima, uma enzima que é produzida lá no espermatozóide, é chamada de aluronidase. Então, primeira parte, o espermatozóide atravessa a corona radiata. Beleza. Aí, já iniciou a fecundação? A partir daí? Não. Já terminou? Também não. Então, ele tem que chegar bem aqui agora, nessa estrutura mais interna. Bem aqui, que é representado por essa número 1 aqui. Então, essa estrutura mais interna, pessoal, é justamente o que? A zona pelúcida. Certo? Então, primeira parte, o espermatozóide passa na corona radiata, segunda parte vai ter a penetração da zona pelúcida. Principalmente por conta dessa enzima aqui, pessoal, chamada de acrozina. Tudo bem até aqui? E aí, por fim, pessoal, vai ter justamente o que? A fecundação, que é a fusão tanto das membranas do espermatozóide como do ovócito. Então, basicamente, o resumo que eu fiz para vocês, quem quiser fazer o print da tela, pode fazer, sem problema. Basicamente, é isso. Então, são três etapas. Primeiramente, o espermatozóide passa da corona radiata, depois ele atravessa a zona pelúcida, e depois ele vai alcançar o ovócito secundário e vai ter a fusão desses núcleos aqui. Beleza? Então, isso é a fertilização. Pessoal, todo esse processo que eu mostrei para vocês, pessoal, ele dura, em média, 24 horas. Então, o período de fertilização é 24 horas. Então, não mais do que isso. Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Aí, pronto. Aqui chega num ponto, pessoal, que eu falei para vocês na aula passada, para quem se lembra. Não precisa estudar anáfase, prófase, metáfase. Não precisa estudar todas essas fases. Não precisa estudar isso. Eu não vou perguntar para vocês e nem cobrem prova. Tranquilo? E vocês também não serão melhores ou piores dentistas por conta disso. Então, qual é o resultado da fertilização, pessoal? São esses resultados aqui. Primeiro, vai estimular o término da segunda fase da meiose, aqueles números de cromossomos. A gente sabe que o cromossomo feminino tem 23, na verdade, e no masculino também tem 23. Então, quando você fecunda os dois, vai formar a origem do zigoto, tem 46 cromossomos, que é a união dos dois. E aí, essa união vai permitir que haja uma recombinação gênica. Tranquilo? Então, assim, principais assuntos que você deve abordar durante a fertilização, que é justamente a restauração do número de cromossomos. E a partir daí, também vai determinar o sexo primário do embrião, quando há essa fusão. Beleza? Deixa eu ver se chegou alguém mais. Não. Então, jovens, e aí, a partir do momento que há a formação desse zigoto, lá na trompa de falope, lá nas tubulterinas ainda, esse zigoto vai começar a se multiplicar. É chamado de clivagem do zigoto, ou divisão do zigoto. Toda vida que você ouvir falar ou ler clivagem, é o mesmo nome de divisão, o mesmo significado de divisão. Então, pessoal, primeiramente, o zigoto vai se dividir e vai formar duas células iguais, pessoal, do mesmo tamanho. Certo? Essas células vão começar a ser chamadas de blastômeros. Tranquilo? Então, vamos lá. O zigoto, ele se divide de dois e depois é um processo de PG, pessoal. Progressão geométrica. De dois vai para quatro, de quatro vai para oito células e de oito vai para dezesseis a trinta e duas células. Certo? Então, isso aqui que vocês estão vendo são as fases de clivagem do zigoto. Dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois. Certo? Então, assim, e essas células, pessoal, elas se dividem, mas elas ficam agrupadas, ficam tudo unidas, juntas, bem juntas, tá? Então, essa fase inicial, o zigoto, ele forma o blastômero, certo? Depois vai ter o blastômero de quatro células, quatro blastômeros desse, depois terão oito blastômeros. E quando ele pula, quando ele salta para dezesseis ou trinta e dois, esses blastômeros vão passar a ser chamados de quê? De mórula. Por que que o nome é mórula, né? Porque os autores falam que parece o quê? Uma ameixa, certo? E aí, essa fase, onde vai ter a formação da mórula, eles chamam de fase de compactação, ou seja, as células vão estar bem compactas dentro desse ovócito, tá? Então, por isso que o nome é mórula, porque todos esses blastômeros vão estar bem agrupados e eles são semelhantes a essa fruta, tá? Então, pessoal, tudo isso aqui que vocês viram, na primeira semana, acontece aonde, ó? Nas trompas de falópio, né? Nas tubas uterinas. Então, olha aqui, ó, o estágio que vai ter a formação do zigoto, lá na ampola da trompa uterina, da tuba uterina, e aí a divisão entre os células, ó, quatro células, o estágio de mórula, lá no quarto dia, ó, certo? E quando ele chega, esse zigoto aqui, ele vai chegar lá no útero, ele vai passar a se chamar de outro nome. Vocês sabem? Que nome é esse? Professor, posso arriscar? Pode sim. Não, agora não. Daqui a pouco eu chego lá no trofoblácteus, tá? Daqui a pouco eu chego lá. Certo? Oi? Blastocisto. Muito bem. Então, presta bem atenção. Quando a célula, esse zigoto, ele penetra no útero, ele vai começar a ser chamado de blastocisto. O que é um blastocisto? Esse cisto, pessoal, tudo que vocês lembrarem, ouvindo falar de cisto na vida de vocês, o que é um cisto? É uma cavidade repleta de líquido, principalmente. Pode ter algum cisto que tenha ar dentro ou sangue, certo? Mas, normalmente, o que é um cisto? É uma cavidade repleta de cisto, ou de líquido. Então, quando esse óvulo aqui, esse zigoto, essa mórula, penetra no útero, vai começar a entrar água, líquido lá do útero para essa célula. E aí vai formar uma cavidade dentro dessa célula. Por isso que o nome é chamado de blastocisto. Aí eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, vocês me... depois me falam se vocês estão ouvindo um áudio ou não. Resumindo, mais ou menos, começa a primeira semana. Vocês conseguem ouvir? Estão conseguindo ouvir, pessoal? Sim. Sim, né? Então, pronto. Aqui vai mostrar como é que ocorre essa formação do blastocisto, para vocês entenderem. Aí a formação do zigoto, a divisão do zigoto, lá na tubulterina, ele vai se locomovendo. Duas células, dois blastômeros. Ele vai caminhando. Quatro células. Oito células. Já com dois dias e meio aí, ó. Depois da fecundação. Começar a formar a mórula. Aí ele penetra, ó. Terceiro para o quarto dia, ele começa a penetrar no útero. Aí começa a entrar água, ó. E aí forma o quê, ó? Essa cavidade, ó. Por isso que o nome agora é chamado de blastocisto. Beleza, galera? Então, por isso que vai ser chamado de blastocisto. Certo? Esse aqui é um vídeozinho que você pode avaliar no YouTube, tá? E aí, nessa primeira semana ainda, eles estão aonde? Esse embrião, né? Ele ainda não sofreu o processo de inidação, né? Não chegou ainda na parede do terino. Então, a partir do momento que o feto, né? O feto vai, vai, penetra no útero, né? Vai começar a encher de líquido aquela região e vai formar cavidades, né? Então, por isso que agora vai ser chamado de blastocisto. Beleza? Vocês viram que aquele zigoto, ele vai caminhando, né? Pela tuba uterina. Só que tem alguns casos, por exemplo, que há, ocorre o quê? A formação do feto na tuba uterina, certo? Que é chamada de gravidez ectópica. Não sei se vocês já ouviram falar, se tem alguém na família que já teve uma gravidez ectópica. Então, ao invés do zigoto chegar no útero, ele começou a se desenvolver aonde? Na tuba uterina. Pessoal, isso aqui não tem como prosseguir, né? A gestação. Então, ocorre o aborto, muitas vezes espontâneo, e a pessoa, né? A paciente vai ter que remover uma trompa de falópio, né? Uma tuba uterina. Nesse caso, tá? Então, em alguns casos, mesmo assim, mesmo só com uma tuba uterina, também a gestação pode ocorrer normalmente, tá, pessoal? Então, assim, a gravidez ectópica é quando há o quê? O desenvolvimento desse feto, né? Do embrião na tuba uterina, né? Ao invés de ser no útero. E aí o paciente não consegue, o embrião não consegue se desenvolver. Aí o paciente tem que fazer uma cirurgia pra remover a tuba uterina. Tudo bem até aqui, pessoal? E aí eu pergunto pra vocês, ó, pra quem estudou, certo? Pra quem estudou, quais são os componentes que vocês estão vendo aí? O que é o 1, hein, pessoal? Embrioblasto. Beleza. Quem foi que falou? Emanuele. Emanuele? O que é o 2, hein, pessoal? O que é o 2, hein, pessoal? O que é o 2? Professor, eu tô na dúvida. Fala, Roberto. É aquela região que degenera depois? Lá da frente da região, né? É a zona... Zona pelúcida. Zona pelúcida, isso. E o 3 aqui é o quê, ó? Esse 3 aqui vai dar o lugar, a futura placenta. Profoblasto. Perfeito. E o 4 é o quê? A cavidade do blasto, sim. Pronto. Chamado de blastocele. Pessoal, esse aqui cai muito em prova, tá? Pra você identificar cada uma dessas estruturas, tá? Mas eu posso complicar um pouco mais. Não vai ser tão fácil, não. Mas vamos lá de novo. O 1, pessoal, o embrioblasto. O que é que o embrioblasto vai originar futuramente, jovens? O embrião. Certo. Ah, sim. Mas o embrioblasto, pessoal, ele é a primeira célula chamada célula totipotente. Professor, o que é uma célula totipotente? Célula totipotente é aquela célula, pessoal, capaz de se diferenciar em todas as outras células que você imaginar. Certo? É uma célula capaz de se diferenciar em qualquer outro tipo celular. Então, o embrioblasto, pessoal, o embrioblasto é ele que vai dar origem a todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas do corpo humano. Certo? Por exemplo, é a partir do embrioblasto que vai formar o tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido hepático, coração. Certo? Então, é esse embrioblasto aqui, que é chamado de célula totipotente. Aí eu posso perguntar na prova. O embrioblasto é uma célula diferenciada ou uma célula indiferenciada? Olha os conceitos que vão entrar agora. Oi? É uma célula indiferenciada. Muito bem. Ou seja, é uma célula não especializada. Ela não tem uma especialidade ainda. Certo? Então, a partir dela, ela vai começar a se especializar. Ela vai começar a se diferenciar. Pessoal, qual é o outro nome que tem do embrioblasto? O outro nome que a gente conhece? É a massa celular interna. Perfeito. Massa celular interna. Já caiu na prova também, aluno. Professor, mas o senhor não falou isso na minha aula. Aí eu, deixa eu abrir aqui minha aula. Olha aqui no livro também. E aí pronto, mostrei que tem esse outro nome. Então, porque a pessoa estudou só o embrioblasto, às vezes eu posso cobrar outro nome. Então, a massa celular interna, ela também é a mesma coisa que o embrioblasto. Esse 2 é a zona pelúcida, que a partir do momento que vai progredindo a gestação, ela vai desaparecendo. Certo? Esse 3 que vocês falaram é o trofoblasto, certo? É um nome estranho, mas tem muitos mais nomes estranhos que vocês vão ver hoje. E esse 4, que é a cavidade chamada de blastocel. Tranquilo? Aqui também, só pra mostrar pra vocês de novo, 1, massa celular interna, 2, zona pelúcida, certo? 3, estrofoblasto e 4, blastocel, que é aquela cavidade que vai começar a entrar líquidos lá no embrião. Tranquilo? Embrioblasto também chamado de massa celular interna. Então, tá aqui, massa celular interna ou embrioblasto, que é essa estruturazinha aqui. É a famosa, o que é? Célula tronco embrionária, pessoal. Ela é a mãe de todas as células. Então, todas as células vão se originar a partir dela, certo? Do embrioblasto. Então, ela é chamada de célula totipotente. Olha aqui esse esquema mostrando, aquilo que eu falei pra vocês. Essa célula, futuramente, ela pode se diferenciar nas células do coração, certo? Pode se diferenciar nas células do pâncreas, células sanguíneas, células nervosas, célula óssea. Então, é a partir do embrioblasto que todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas são formados. Tudo tranquilo? Ainda no blastocel, ainda na primeira semana de desenvolvimento. Tem alguma dúvida até aqui, galera? Sim ou não? Pode mandar um áudio. O som tá saindo perfeito aí, tá falhando muito. Me dê um feedback aí. Tudo bem? Eu acho que o da Emanuela aqui tá bem baixinho o som, viu, Emanuela? E aí, pessoal, o que são células-tronco? Não sei se vocês já ouviram, né? A ontologia hoje, pessoal, o futuro da ontologia também são essas células, tá? Chamadas de células-tronco. Então, o que são células-tronco, pessoal? São células diferenciadas ou indiferenciadas? Indiferenciadas. Indiferenciadas, certo? São células que são capazes de se diferenciar. Então, célula-tronco, por exemplo, na odontologia, vocês vão ver aqui agora. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Esse caso aqui, pessoal, é do professor Renato Maia, tá? Foi meu professor da residência, meu orientador. E é uma referência hoje na cirurgia buco-maxilifacial do estado do Ceará. Vocês vão ver muito, vocês vão ouvir falar muito dele ainda, tá? E aí, o que foi que ele fez? Apareceu uma paciente, né? Lá no hospital Batista também, durante a residência, com uma lesãozinha chamada de ameloblastoma. É uma lesão benigna, certo? Muito comum na odontologia, só que ela tem uma característica muito agressiva. Se você não tratar logo, não cuidar, ela é capaz de destruir todo aquele osso, seja ele na mandíbula ou na maxila, certo? E essa paciente, com 14 anos de idade, apareceu e chegou assim pra ele, pra gente, na verdade. A gente tava no mesmo dinambulatório dele. E aí, essa paciente chegou assim pra ele, pra ser tratada. O que é que vocês estão vendo de alterado nessa panorâmica aí, meus jovens? Vocês estão vendo alguma coisa de alterado nessa panorâmica, sim ou não? Também não tenho obrigação de saber, tá? Professor, aparentemente, no terceiro molar da parte inferior, é isso? No terceiro molar da parte inferior tem um tipo a bola. Um cesto, isso aí. Terceiro molar, lá atrás, tá falando? Isso, isso, isso aí. Onde tá o... Aqui? Isso. Bom, tá aqui, na verdade, é o germe, né? É o germe do terceiro molar, né? Essa paciente tem 14 anos de idade. Então, o terceiro molar, como é o último dente a desenvolver, ele ainda tá se formando, certo, Maia? Então, aqui é a coroa, é desse jeito mesmo. A coroa fica porque a raiz não se formou todo, certo? Ele chama de germe dentário. Ah, vocês podem falar já que é um germe dentário. Só que tem mais, vamos lá, vamos ver o que é que tem. Olha essa panorâmica, né? Eu sei que vocês nunca ouviram a radiografia, nunca estudaram a radiografia, mas eu tô dando a oportunidade de vocês identificarem o erro aí. O que é que tem aí? Pronto, tá vendo a parte mais escura aqui, não tá? Perfeito, olha aqui, muito bem. Como é seu nome? Juliana. Juliana, isso aqui que é escuro na radiografia, vocês vão começar a chamar agora, a partir de hoje, de radiolúcido. Certo? Então, Juliana, quando você for identificar agora para seus pais, seus familiares, uma radiografia, você vai dizer assim, ó, vocês estão vendo essa área radiolúcida aqui no corpo da mandíbula, do lado esquerdo? Esse aqui é o lado esquerdo, tá? Do paciente. É como se o paciente estivesse de frente para a gente, tá, pessoal? Então, esse lado onde está o cursor do mouse é o lado esquerdo do paciente. Então, percebam aqui, ó, olha, como é que a gente olha uma radiografia, né? Que é isso que eu sou o Gabriel falando de radiologia numa aula de embriologia, né? Mas a gente vai chegar no ponto, tá? Então, olha aqui, ó. Essa lesão radiolúcida no corpo mandíbula do lado esquerdo, se você olhar para o outro lado, o lado direito não tem, né? Então, aqui está causando até o quê? O deslocamento da raiz do dente, ó. Aqui é um pré-molarzinho, está deslocado a raiz dele, ó. Se vocês notarem, ele não está tão retinho como esse lado aqui direito. Beleza, pessoal. Mas o objetivo não é esse. Então, qual é o objetivo? É mostrar o que é uma célula-tronco, tá? Então, a partir de hoje, vocês vão saber também que tem células-tronco, sabe aonde, pessoal? Lá nos germes dos terceiros molares. Existem células-tronco nos dentinhos de leite, na polpa dos dentinhos de leite da gente. Vocês sabiam disso? E aí, o professor Renato, como ele é um cara, um gênio da cirurgia, ele, opa, pessoal, essa cirurgia aqui, né, de ameloglastoma, é uma cirurgia bastante radical, né? O paciente vai perder osso, tá? Então, o que foi que ele fez, ó? Olha aqui, ó. Pra fazer a ressecção da cirurgia, ele tirou a lesão, tirou o tumor. Imagine aí, imagine vocês, né? Uma paciente com 14 anos de idade, que perdeu quase todos esses dentinhos aqui posteriores, ó. Perdeu os premolares, perdeu o canino, tá? Por conta desse tumor. Tem que ser agressivo, pessoal. Se não for agressivo, esse tumor volta, tá? E aí, na radiografia, ó, compara como é que tava, né? Aqui com o tumor. E aqui, ó, ela já é livre da doença, né? Foi feita uma cirurgia. Só que, pessoal, ela tem 14 anos de idade. Aí, o que foi que o professor Renato fez? Ele viu que ainda tem os germes, né? Desse dentinho aí, desse terceiro molar. O que foi que ele fez? Ele tirou os germes e começou a instalar aqui, ó. É um processo chamado de autotransplante. Certo? E olha, quando ele começa a tirar os dentinhos, ó, os terceiros molares, ó, e começa a colocar naquela região do defeito, ó. Vai ter um estímulo de quê, ó? De neoformação óssea. Olha como é que tava o defeito antes, aqui, ó. E olha como é que tá ficando o defeito agora, ó. Tá formando o osso. Então, as células-tronco, elas tão estimulando a produção e a formação de osso. Olha como é que era paciente antes. Ó. Opa. Olha como era paciente antes, aqui, ó. Olha o defeito que ela tinha. E aqui não foi feito nenhum tipo de enxerto, nenhum tipo de implante, né? Usou os próprios dentinhos da paciente, os terceiros molares, tá? E olha como é que a paciente ficou depois. Então, esse caso foi publicado na revista internacional. Tá? Então, pra mostrar pra vocês um pouquinho como é que funcionam essas células-tronco. Olha aqui a radiografia agora de controle, ó. Lembra daquele defeito que tinha aqui na mandíbula? Olha como é que tá agora. Certo? Então, assim, o ganho que essa paciente teve foi muito grande, pessoal. Certo? Então, aqui, olha como é que tá aqui, ó. Já com o aparelho, né? Então, não tá mais sequelado. Então, assim, foi uma cirurgia belíssima, né? E que teve como base o quê? O conhecimento lá da básica. Ele saber que no terceiro molar tinha células-tronco que podiam estimular o crescimento ósseo. Lembra que eu falei pra vocês o que é uma célula-tronco? É aquela célula capaz de formar outras células. No caso aqui, ó, estimulou a produção de osso. Tranquilo, galera? Só pra vocês verem como é interessante, viu? O tema de hoje, tá? E aí, vamos lá, ó. Na primeira semana, vocês podem até bater uma foto também dessa figura, certo? Na primeira semana, ó, o embrião, isso aqui que vocês estão vendo em azul, pessoal, ó, é o endométrio, tá? Que é a camada lá do embrião, certo? A camada mais interna do embrião. Então, no endométrio, pessoal, aquele blastocisto, ele vai se implantar aqui, primeiramente, na primeira semana. Aí, a partir daí, vai começar a formar aquela semana do 2, certo? Então, vamos lá. No final da primeira semana, certo? Já no sétimo dia, vai ter a formação dessa estruturazinha vermelha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na figura? Essa estrutura vermelha é o nome do meu filho, o terceiro filho que vai vir, ó. Chamado de sincicio trofoblasto. Aí, eu perguntei pra vocês. Qual foi a pergunta que eu fiz pra vocês, pessoal? Qual é a principal função de quem? Do sincicio trofoblasto. Qual é a principal função? Responde aí pra mim. Entrar em contato com o endométrio. Também. Uma das funções principais dele é essa, ó. Na verdade, eu vou explicar pra vocês, ó. O sincicio trofoblasto, pessoal, ele vai produzir enzimas, certo? Que vai permitir que haja implantação no endométrio, certo? Ele libera enzimas, o sincicio trofoblasto, tá? Que vai permitir que haja implantação do blastocisto lá no endométrio. Então, a principal função dele é essa. Favorecer o processo de nidação, né? Ou de implantação. É a mesma coisa, tá? Outra função dele, ó. Então, são esses sincicio trofoblastos, pessoal, que formam aquele HCG, né? Que é o hormônio da gonodotofina coriônico humano. Certo? Então, aquele exame que você faz pra gravidez, né? Que é o beta-HCG. Provavelmente, quem estimulou a produção desse hormônio foi o sincicio trofoblasto. Tranquilo? Isso aqui é no sétimo dia ainda, ou seja, no final da primeira semana de desenvolvimento. Certo? Então, pra mim, pessoal, aquilo que eu fiz a perguntinha pra você... Tá vendo que eu vou mostrar tudo na aula que eu perguntei pra você. Certo? Fica mais fácil de compreender. Existem alguns termos mais difíceis que eu vou falar pra você. Quando você estiver estudando, não precisa. Não quebra a cabeça com isso aqui, não. Deixa pra quebrar a cabeça quando tiver mais... Assuntos mais específicos, tá? Mas assuntos que não vão interferir na sua formação. Eu vou dizer pra você o que é que você precisa ou o que é que não precisa aprofundar. Beleza? E aí, por exemplo, isso aqui é a famosa pílula do dia seguinte, né? Pra que serve a pílula do dia seguinte? Na verdade, ela não vai permitir... Ela não funciona como abortivo, não, tá, pessoal? A pílula do dia seguinte, o que é que ela vai impedir? Ela vai impedir isso aqui, ó. Anidação. É isso que ela impede. Ela não impede a fecundação, não. Certo? Mas a pílula do dia seguinte, ela impede o quê, ó? Anidação. Tranquilo? Só uma curiosidade. Então, aqui, essa tabelinha aqui, só tá em inglês, mas é muito fácil de compreender. Certo? Podem fazer o print também aqui. É um resumo do final da primeira pra segunda semana de desenvolvimento. Então, vamos lá, ó. O blastocisto. Lembra do blastocisto? Que é aquele que vocês viram, né? Que entrou no útero e vai se implantar no endométrio. Ele vai ter duas partes, duas camadas celulares. Uma mais interna, que é justamente o embrioblasto. E aquela outra mais externa, que eles chamam de trofoblasto, que vocês já identificaram naquela figura. Certo? Quando chega na segunda semana, pessoal, por isso que eu falei da semana 2, tá? Esse embrioblasto, ele vai se dividir em duas camadas celulares. É justamente essas duas aqui, ó. Epiblasto e hipoblasto. E o trofoblasto vai se dividir em dois também, ó. Chamado de sincício, trofoblasto, e citotrofoblasto. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês aqui. Não precisa ficar louco agora. Certo? Então, isso aqui é só um esquema, né? Um esquema mostrando pra vocês como é que ocorre, desde a fecundação, até a formação do blastocisto, até a chegada da segunda semana de desenvolvimento. Tá? Que é o que a gente vai ver agora. Perguntei pra vocês, pessoal. Por que é que a semana, né? A segunda semana de desenvolvimento é chamada de semana do 2. Por que é? Alguém respondeu isso lá no TED? Eu respondi, professor, dizendo que o embrioplasto e o trofoblasto, eles se dividem em duas camadas. Perfeito. É um dos tópicos, tá? Quem colocou isso, eu já considero. Então, vamos lá. Por que é que o nome é semana do 2? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês por quê, tá? Então, aqui outro videozinho pra vocês, ó. Pra ficar mais interessante, ó. Como é que ocorre a implantação do embrião, ó. De novo, ó. Já o blastocisto e agora chegando no endométrio, ó. Ele vai começar o processo de implantação do endométrio. Aqui não tem vídeo não, tá, pessoal? Não tem áudio não, quer dizer. Ó, o blastocélio, ó. E aí ele vai começar a se implementar, né, se fazer o processo de unidação lá no útero. Ele vai ampliar a área agora, ó, pra você ficar mais fácil de visualizar. Mais fácil de compreender, ó. E aí ele começa, ó. Vou perguntar pra vocês aqui, ó. Vou pausar. O que é essa célula azul aqui por enquanto, hein, pessoal? Embrioblasto. Embrioblasto. O que é essa roxa, essa rosa, ou roxa, sei lá? É, trofoblasto. Trofoblasto. E aí perceba que aqui o trofoblasto, ó, ele vai começar a se diferenciar naqueles dois lá, ó. Ele vai lançar um verdinho agora, ó, pra dentro, ó. Vou pausar de novo. Olha o que vocês entenderam, ó. O que é esse verdinho aqui, pessoal? Simcício. Simcício. Lembra do meu filho, lembra do meu filho. Simcício trofoblasto. Simcício trofoblasto. Certo? Então, olha aqui ele, ó. Então, ele vai liberar enzimas, ó, que vai permitir, vai facilitar esse processo de unidação. E aí vai começar a entrar. O que é unidação? Esse embrião vai começar a entrar pra dentro do endométrio. Olha aí, ó. Vai começar a entrar, ó, entrando, entrando. Vai começar a ter formação já dos vasos primitivos, né, pra permitir a nutrição. Opa, vou pausar aqui agora, ó. Lembra daquelas células lá, ó, do embrioblasto? Ele vai formar o epiblasto, que é essa azul. E vai formar o hipoblasto, que é essa amarela. Então, quem colocou isso lá na semana do 2, acertou. Professor, eu não coloquei isso, não. Eu coloquei que vai formar duas cavidades. Vai formar duas cavidades aqui ou não vai, pessoal? Sim. Vai, não vai? Essa de cima aqui é chamada de cavidade o quê? Amniótica. E essa aqui é o famoso saco vitelino primitivo. Certo? Então, na semana do 2, ó, já tem duas respostas do que quem quiser fazer. Primeiro, vai formar o epiblasto e o hipoblasto, certo? E vai formar o quê? Duas cavidades também, ó. Vamos formar o âmnio, que é a cavidade amniótica, né, e vai formar o saco vitelino. Vamos dar continuidade. Olha o cicistrofoblasto, agindo ainda. Certo? E a partir daí, ó, ele vai começar a se juntar com essas lacunas aqui, ó, e vai começar a ter o processo de nutrição do embrião, tá? A nutrição primitiva do embrião também. Então, olha aqui, ó. Isso aqui tem tudo no YouTube, tá? Pessoal, esses videozinhos que eu gosto de colocar na aula também. Alguns desses vídeos para ficar mais interessante, tá? Então, olha aqui, ó. Cavidade amniótica, né, que é o âmnio. Aqui é o saco vitelino, certo? Olha o sincício-trofoblasto. Olha aqui, ó. Esse aqui de cima, esse azul, ó. É o epiblasto. Vocês vão ver na terceira semana de desenvolvimento que esse epiblasto é o garotão da história, tá? Então, muitas células, muitos tecidos vão se originar a partir dele. O epiblasto, tá? Então, aqui, ó. Epiblasto. Esse amarelo é o hipoblasto. E lembra daquele trofoblasto? O trofoblasto formou o sincício-trofoblasto, que é esse verde. E formou essa célula aqui, ó. Que é chamada de citotrofoblasto. Futuramente, será a nossa placenta. Certo? Então, vamos lá. Revisando aqui, ó. Então, na segunda semana de desenvolvimento, o que é que vai acontecer? Vai ter o término da implantação, né, também chamado de nidação, certo? Com N. Nidação do blastocisto. Olha aqui ele entrando, ó, no endométrio aqui, ó. Aqui ele tá entrando ainda. Lá no vídeo, vocês já viram completamente dentro. E aqui, ó, vai ter algumas lacunas, alguns capilares já maternos, que eles vão se unir, ó, com esse citrofoblasto. E depois vai formar aquela rede de capilar primitivo, né, que permite já a nutrição do embrião. Tranquilo, pessoal? Até aqui não tem dificuldade. Então, até agora, a parte mais importante que eu falei, formação de duas cavidades, né, que é o âmnio e o saco vitelino. Formação de dois tipos celulares, ó, que é o epiblasto e o hipoblasto, tá aqui, ó. Esses dois juntos aqui, pessoal, vai formar um disco. Como é o nome desse disco, hein? Não vai estar LP, não. Como é o nome desse disco aqui? Bilaminar. Pronto. Disco bilaminar, também chamado de disco embrionário bilaminar, ou disco germinativo bilaminar. Por que bilaminar? Porque só tem duas camadas, ó, que é o epiblasto, que é esse azul, pessoal, não esqueçam dele aqui, ó. Memorizem o epiblasto. E essa camada mais inferior é chamada de hipoblasto. Essas duas camadas juntas vão formar o disco embrionário bilaminar. Por isso que é a semana do 2, agora, ó. Quem não respondeu ainda, pode responder até amanhã. Eu acho que coloquei a atividade, tá certo? Até amanhã é meio dia. Aí depois vamos pra praia. Certo? Então, aqui, ó. Por que que é a semana do 2, né? O trofoblasto se diferencia de duas camadas, que vocês já viram, né? Que é o cincisiotrofoblasto e o citotrofoblasto, certo? O embrioblasto se diferencia em dois, ó, que é o epiblasto e o hipoblasto. Epi é sempre em cima, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Pode ter uma figurinha dessa na prova pra você identificar essas estruturas, tá? Então, o epi, essa aqui de cima, ó, epiblasto. Vocês vão ver que ele é o garotão, quando vocês estiverem estudando pra próxima aula. E essa de baixo aqui, ó, é o hipoblasto. Então, essas duas camadas juntas vão formar o disco germinativo bilaminar. Tranquilo? E a formação de duas cavidades, ó. Cavidade amiótica, tá? E o saco vitelino. Também chamado de vesícula umbilical primitiva. É onde vai ter o processo de nutrição também do embrião. Tudo bem até aqui, pessoal? Entenderam por que é a semana do 2? Não busquei complicar, tá, pra vocês. E aí, aqui o que eu falei pra vocês, ó, o cincisitrofoblasto, já na segunda semana de desenvolvimento, já pode estar lá, ó, quando você for fazer o teste de gravidez, desconfiar alguma coisa, né, se tá grávida ou não, já pode aparecer já no teste de gravidez. Tá, então, aqui, ó, só pra gente revisar. Que estrutura é essa aqui em cinza? Cincisitrofoblasto. Cincisitrofoblasto. Beleza. Que cavidade é essa aqui superior? Essa aqui superior? Não, a cavidade só. Cavidade. Esse aqui é o saco vitelino ou o âmion? Âmion. Âmion. E esse aqui, agora embaixo? É o saco vitelino ou o âmion? Saco vitelino. Perfeito. Que célula é essa aqui, ó, superior? Epiblasto. Perfeito. Sempre que vocês forem ler epiblasto, vai ser essa camada mais superior, tá, pessoal? E que célula é essa aqui, ó, camada de célula é essa aqui, inferior? Hipoblasto. Perfeito. Essas duas juntas vão formar o quê? Disco bilaminar. Perfeito, jovens. Disco bilaminar. Muito bem. Então, aqui, ó, o blastocisto, né, já tá onde, ó, totalmente dentro da onde? Do útero, né, do endométrio. Então, olha aqui ele entrando mais ainda, ó, olha o sincisto trofoblástico, que é só revisão, tá, pessoal? Tudo isso aqui, pessoal, vocês viram que tem no muro. Quem não tem essas figuras no muro? Eu só assinei algumas figuras pra vocês tentarem compreender. Mas tem tudo no livro de vocês, tá? Então, vamos lá, ó, deixa eu colocar aqui também a revisão. Disse aqui que eu tô mostrando, eu preciso falar, tá, pessoal? Mas, assim, pra cobrar, eu não vou cobrar isso tudo, não. Por exemplo, quando vocês estiverem estudando lá, exoceloma, né, vocês vão ver lá, exoceloma, celoma embrionário, celoma extracelular, certo? Você não precisa memorizar isso, eu não quero que você memorize isso, tá? Não quero que você memorize isso, eu quero que você saiba por que é que é sabendo dois, porque vai ter a formação de duas cavidades, vai ter a formação, o trofoblástico se divide em dois, o embrioblástico se divide em dois, é isso que eu quero que vocês saibam no momento, certo? Mas entendam o seguinte, ó, vocês estão vendo o saco vitelino, aqui, ó, né, que é esse grandão aqui, essa cavidade maior, com a tendência, né, com a evolução, com o desenvolvimento de embrionário, a tendência é ele ir estreitando o volume dele, certo? Ele vai diminuindo, tá? Então, na segunda semana de desenvolvimento, todos esses achados que vocês já falaram, né, a formação do hipoblástico, do epiblástico, a formação do disco embrionário, chamado disco embrionário bilaminar, certo? E também já vai ter o quê, ó, a circulação útero-placentária primitiva. Então, aquela circulação, que são esses vasos aqui, são essas lacunas aqui, ó, de sangue, ó, que a partir do momento que ela se mistura com esse sincício aqui, ó, vai começar já a ter aquela circulação útero-placentária primitiva, já na segunda semana de desenvolvimento. Tranquilo? Olha aqui, mostrando, uma foto, uma histologia, né, no corte histológico, vocês vão perceber tudo direitinho, ó, tá aqui o hipoblasto, olha aqui o epiblasto, essa aqui é a cavidade amniótica, fica mais difícil de compreender, mas tô falando pra vocês aqui, ó, isso aqui é o saco vitelino primitivo, ó, olha o sincício-trofoblasto agindo aqui, ó, essa camada aqui que vocês estão vendo tudo, ó, é um endométrio, certo? Então, assim, é assim que ocorre a nível microscópico, tá? Então, o embrião, ele começa a proliferar, esse cis-trofoblasto começa a expandir, aí começa a formar lacunas, ó, cheio de sangue, né, então isso aí vai permitir que haja o que haja, aquela circulação útero-placentária primitiva, tá? Outra coisa importante, pessoal, que pode cair numa prova, o que é uma reação decidual? Pessoal, reação decidual, o que nada mais é quando o endométrio, ele vai se adaptar pra receber aquele embrião, certo? O endométrio sofre adaptações pra que? Pra permitir que haja esse processo de nutrição. Então, quando tiver alguma coisa pra relacionar, por exemplo, numa prova, o que é uma reação decidual, é quando há um preparo, né, uma adaptação daquele local, né, daquele, no caso, o endométrio, pra receber e pra nutrir aquele embrião, certo? Então, quando você vê essa reação decidual, relacione com esse nomezinho aqui, ó, chamado de nutrição. É assim que eu aprendo, tá, pessoal? A gente não precisa decorar tudo, não, a gente pega os pontos principais e faz um resumozinho bem básico, tá? Por isso que muitas vezes é bom você estudar fazendo um resumo, você consegue ter esse poder de síntese, né, você consegue raciocinar muito mais, tá? Claro que antigamente eu fazia, eu copiava também esses resumos, né, bati o cheque do colega mais nerd, né, mas não faça isso não, tá? Pode fazer uma vez ou outra, mas não é que você faça um resumo pra você poder aprender também. Tranquilo? Tem gente que tem facilidade que desenha, tem, por exemplo, a monitora Jennifer, não sei se ela tá aqui hoje, mas ela tem uma facilidade grande de desenhar, né, então ela desenha, isso aqui ela desenha a parte da anestesia, desenha os músculos da mímica, então assim, tem gente que trabalha desenhando também, e isso também você aprende, então são formas, né, são métodos que no final vai chegar no mesmo objetivo, beleza? Então quem tiver esses dons aí de desenhar, pode desenhar também, que fica mais fácil de compreender. Tranquilo? Ó, esse aqui que eu falei pra vocês, ó, surgimento de espaços celômicos e extremionários, não precisa você estudar, já tô falando pra vocês de agora, não precisa. Cavidade aí, celoma e extremionário, não precisa. O que é que precisa saber? O que é a reação decidual, certo? Eu falo aqui pra vocês, eu coloco, mas é porque, por que que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu não cobro, né, a outra professora que dá aula no parqueológico também nunca cobrou, e os profissionais que estão saindo também não vão ser pior por conta disso, não. Certo? Então assim, na verdade esse celoma, só pra gente exemplificar, né, que chamar de celoma extraembrionário, ele vai ser o futuro, que é esse aqui, ó, vai ser o futuro o quê? Vai ser o futuro pedículo do embrião. Certo? Mas na prova eu não cobro. Mas lembra que eu falei pra vocês, ó, que aquele saco vitelino, lembra que era grandão, ó, agora ele tá diminuindo, ele vai regredindo, né, ele vai regredindo esse tamanho, e muitas vezes ele se divide, ele se destaca. Aí aquele saco vitelino primitivo, ele fica só o resquício, né, e com o tempo vai degradando. Certo? Aí vai formar esse aqui, ó, que é a vesícula umbilical secundária. Aqui continua, o âmion, aqui, saco vitelino, agora secundário, ó, que célula é essa aqui azul, hein, pessoal, em cima, que tá voltado pro âmion? Que célula é essa aqui? Epiblasto, e essa aqui embaixo? Hipoblasto. E esses dois aqui vão formar o quê? Vão formar o disco germinativo bilaminar. Certo? Pra mim é a parte mais importante que vocês precisam saber. Todo mundo tá vendo direitinho, pessoal? Pessoal, o que são essas vilosidades coreônicas? Tudo que vocês forem pensar, né, lerem, ou estiveram estudando o livro de vocês, tudo que estiver relacionado com vilosidades coreônicas, que são essas estruturas aqui, ó, lá do citotrofoblasto, são o quê? Isso aqui vai permitir que haja também uma melhor nutrição com o embrião, certo? Tudo que vocês lerem, né, relacionado à vilosidade coreônica, está relacionado também com a nutrição do nosso embrião. Certo? Então, vamos lá, ó. Mais uma foto lá, retirada de vocês. Certo? Então, o embrião já tá completamente aonde, ó, no endométrio. Lembra que eu falei que ele vai se estreitando aqui, só pra gente exemplificar, ó, aquela cavidade, aquele saco vitelino primitivo, ele vai se estreitando e ele se divide, se destaca, ó. Fica uma pra cá, que vai ser o resquício do saco vitelino e a outra aqui agora, que é o saco vitelino secundário, né, vai ser a futura vesícula umbilical. Pessoal, e aí o que acontece? Isso aqui que vocês estão vendo em cima, ó, é o âmino, isso aqui que vocês estão vendo embaixo, ó, é o saco vitelino. Esses dois aqui, ó, é chamado de quê junto? Disco germinativo bilaminar. Olha aqui a vilosidade coreônica, ó, já tá em contato com essas lacunas aqui de sangue materno. Então, também vai permitir o processo de nutrição, o processo de irrigação, todo esse processo de circulação e nutrição com o embrião. Então, pessoal, no final da segunda semana, quando você lá tiver gestante, você vai fazer esse ultrassom aqui, ó, chamar de ultrassom transvaginal, certo? Esse ultrassom transvaginal, quando você for fazer, só vai aparecer esse pontinho preto aqui, tá, pessoal, no ultrassom. É só uma curiosidade que eu tô falando pra vocês, certo? E aí, ó, olha aqui já, ó, depois da segunda semana de desenvolvimento, ó, olha como é que já tá o embrião. Isso aqui já é a vesícula vitelina, né, o saco vitelino secundário já, ó, olha a cavidade amniótica, olha o epiblasto, olha o hipoblasto. Dá ou não dá agora pra compreender, pessoal, o que é isso? Essas cavidades coriônicas, ó, permite que haja nutrição, né, cavidades e vilosidades coriônicas, né, permite que haja nutrição do endométrio, né, do sangue materno com o nosso embrião, certo? Então, aqui, ó, já tá em processo, ó, todo o vapor de a gestação, né, de a gravidez dar certo, tá? Então, pessoal, nesse período de primeira, segunda e terceira semana, muitas vezes é onde ocorre o maior número de abortos espontâneos, tá, pessoal? Às vezes por uma atividade física, às vezes por um estresse, né, então é muito comum, vocês nem têm noção de quão é comum esse tipo de aborto espontâneo, tá? Muitas vezes nem sabe que tava grávida, né, porque tem pacientes que só sabem, né, só desconfiam que tá grávida depois da quinta semana de desenvolvimento. Vou perguntar pra vocês aqui, pessoal, se eu digo, se você vai, deixa eu ver aqui um aluno aqui, peraí, só vou dar um exemplo, tá? Só vou dar um exemplo aqui. Vamos ver quem tá aqui. Lara, Lara, tá aí, Lara? Lara Simões? Deve ter ido embora. Isabelle, tá aí? Sim. Oi, Isabelle, tudo bom? Você tem filho, Isabelle? Não? Não. Não, né? Supondo que você chegue lá daqui a uns 10 anos, vai chegar no médico, o médico vai dizer assim pra você. Isabelle, você tá com 5 semanas de gestação, Isabelle. Quando ele falar isso pra você, você acha que você vai tá com quantas semanas realmente de desenvolvimento embrionário? Que desenvolvimento... Não sei. Só lembrando, semana de gestação, né, que é o médico que vai chegar pra você, é diferente da semana de desenvolvimento embrionário, tá? Por quê, pessoal? Você sabe por quê, não? Não sei. Porque o médico, o médico, ele vai perguntar pra você, né, o seu, o seu, o seu médico, ele vai perguntar a última vez que você menstruou. Então, ele vai contar o quê? Sempre com 15 dias depois, né? Então, geralmente, depois do período menstrual, né, a última vez que ele menstruou é 15 dias. Então, por isso, ó, são duas semanas, né? Então, na verdade, se você tá com 5 semanas de gestação, você vai tá com 3 semanas de desenvolvimento embrionário, certo? Então, ele sempre conta com 2 semanas a mais, porque é justamente a última vez que você menstruou, beleza? Então, assim, é só pra você, é uma curiosidade também, tá? Semana de gestação é diferente de desenvolvimento embrionário. Então, quando você chegou lá, eu tô com 8 semanas de gestação. Na verdade, o seu embrião tá com 6 semanas de desenvolvimento embrionário. Tá? É só mais uma curiosidade pra vocês, tá? Tudo tranquilo, galera? E aí, vamos chegar quase no final da segunda semana, ó. Mais uma perguntinha que eu fiz pra vocês e vocês já me responderam. O que é a placa pré-cordal? Vocês lembram daquela figura, pessoal, que eu mostrei pra vocês? Várias figuras, né, da cavidade amniótica, do saco vitelino. O que foi que eu fiz? Eu só fiz recortar e colocar ela menor aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, em cima, o que vocês estão vendo é o epiblasto, não é isso? Aqui embaixo é o hipoblasto. Esses dois, eles vão se unir, tá, pessoal? E vai formar esse disco embrionário bilaminar. Tudo bem até aqui? Só que, durante o transcorrer do desenvolvimento do embrião, né, durante o desenvolvimento embrionário, o que é que vai acontecer? Quando chega nessa extremidade aqui, ó, essas células começam a se alongar. Elas vão ficar alongadas e vão ficar bem unidas, fusionadas. Elas não se destacam. Essas células aqui da extremidade, tá? Então, aqui nessa região, pessoal, é que vai formar o quê, ó? A placa pré-cordal. E pra gente, qual é a importância da placa pré-cordal? É justamente o quê, ó? Porque vai ser o futuro local da nossa boca. Jovens, lembra daquele cisto que eu mostrei pra vocês, pessoal? Lembra? No começo da aula. O cisto heterotópico da mucosa gástrica. Vocês vão compreender que alguma coisa está relacionada aqui, ó. Aqui não é o saco vitelino, pessoal, não é? Aqui embaixo, né? Esse saco vitelino futuramente vai dar, vai dar, vai se originar o quê? O nosso trato digestório, né? Certo? Então, aqui, pessoal, tá muito próximo. A placa pré-cordal não vai ser o futuro local da boca? Então, provavelmente, nessa segunda, terceira, quarta semana, lembra que eu falei aquela célula? Aquela celulazinha lá do trato digestório, por exemplo, do estômago, ela deve ter vindo pra cá, ó, parar nessa região aqui, ó. Ah, então, aí desenvolveu aquele cisto que eu falei pra vocês. Tranquilo? Futuramente, que é o chamado de cisto heterotópico da mucosa gástrica. Tranquilo, pessoal? Então, assim, essa placa pré-cordal, se eu pergunto na prova, ela já é originada, né? Já vai surgir na primeira semana de desenvolvimento, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Então, a placa pré-cordal, ela surge aonde? Na segunda semana, tá? É, durante a segunda semana de desenvolvimento embrionário, vai ter o aparecimento do disco germinativo trilaminar. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Trilaminar vai ser na terceira semana que vocês vão ver na próxima aula. Tranquilo? E aí, ó, no final da segunda semana, né, só pra gente resumir aqui a aula de vocês, tá? Vai ter a implantação do blastocisto, né? Outro nome da implantação é chamado de nidação, certo? Onde o blastocisto vai penetrar no endométrico. Vai ter a formação, ó, do disco embrionário bilaminar. Vai ter a formação da cavidade amiótica do saco vitelino. Vai ter a formação das duas células, ó, epiblasto e hipoblasto. E aí, você vai ter a formação da placa pré-cordal, ó, se você sabe que aqui vai ser a boca, pessoal, consequentemente, você vai saber onde é que tá o quê, ó? Onde é que vai tá localizado a cabeça, né, a porção cefálica. Entenderam aí? Então, uma das funções aí também dessa placa pré-cordal é identificar onde é que tá futuramente a nossa cabeça, né, já que a boca vai tá mais ou menos nessa região, vai começar a surgir daí. Tranquilo? Tem alguma dúvida, pessoal? E aí, vamos fazer um resumo geral agora, dessa aula de hoje, pra captar bem, né. Primeira coisa que a gente viu, né, foi a clivagem do zigoto. Lembra que os cromossomos vão se unir, né, do espermatozoide, do ovócito secundário, e vai formar o zigoto. O zigoto tem quantos cromossomos, hein, pessoal? Geralmente, né? 46. 46. 46 cromossomos. Aí ele começa a fazer o processo de clivagem. O que é a clivagem? É... A junção da célula. A divisão, né? A divisão celular. Isso. Divisão celular. Então, se vai ter uma divisão celular, esse zigoto vai começar a formar dois, depois vai se dividir em quatro, depois vai se dividir em oito, e depois formam quem? O blastocisto. Lembra do blastocisto, né? Aí aquela zona pelúcida, né, vai se degenerar, não vai ter mais, e o embrião começa a sofrer o processo de inidação, ou implantação, lá no endométrio. Isso aqui é só para... São tópicos que eu coloquei para vocês, e vocês, sabendo esses tópicos, pessoal, vocês acertem pelo menos uma ou duas questões na prova de embriologia. Na verdade, vai ser uma prova só, tá, pessoal? Prova de embriologia e histologia é uma disciplina só, tá? É só porque essas primeiras semanas são só aulas de embriologia, essas três primeiras semanas. Certo? Então, aqui, ó, vai ter a formação do embrioblasto, qual é o outro nome do embrioblasto? Massa celular interna. Certo? Qual é a função da massa celular interna? Vai dar origem a quem? Ao embrião. Ao embrião, aos órgãos da gente, todas as células da gente, né? É uma célula diferenciada ou uma célula indiferenciada? Indiferenciada. 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 Vamos dar um exemplo bem claro, pessoal. O que é que vocês viram hoje na fisiologia com o professor Tales? O que vocês viram? Células do sangue, não foi? Hemácias. Hemácias, não foi? Hemácias, ela faz parte dos eritrócitos ou dos leucócitos? Eritrócitos. Eritrócitos, né, que são as células vermelhas. Qual é a função da hemácia? Transportar oxigênio, principalmente, não é não? É. Transportar oxigênio. Então, a hemácia, ela é capaz de transportar gás, né? Transporta gás, né? Principalmente oxigênio, gás carbônico. Certo? Jovens, então a hemácia, ela vai ter uma função específica, não vai não? Então, eu posso dizer para você que a hemácia é uma célula tronco? Não. Não. Ela já é uma célula especializada. Vocês entenderam aí, pessoal? Certo? Agora, por exemplo, existem as células da medula óssea, né? A nossa medula óssea não é a que produz o nosso sangue, não é não? Existem células troncos na medula óssea. Então, essas células troncos iniciais, que são as células-mãe, elas são capazes de formar eritrócitos, elas são capazes de formar leucócitos, tá? Então, elas vão se diferenciando, certo? Vão se especializando com o tempo. Tudo tranquilo? E aí, no final da segunda semana, né? Tem o final da implantação, certo? Tem a formação das cavidades, né? A amniótica e do saco do telinho. Certo? Aqui só a revisão, ó. Divisão do hipo e epiblácto. Então, vocês vão ver que esse cara aqui, ó, na próxima aula, ele é o garotão da história, tá? Da parada. Esse cara aqui é que vai originar vários outros grupos celulares, vários outros órgãos, tá? Que é o epiblasto. Depois a gente vai compreender direitinho. Ó, a formação do sincício-trofoblasto e do citotrofoblasto, né? Justamente aquela divisão lá do trofoblasto, né? Qual é a função principal do sincício-trofoblasto, hein? A penetração do glasto, cê-trofoblasto e do cê-trofoblasto. Pronto. Penetração, né? Vai facilitar a penetração através da liberação de enzimas e vai facilitar o processo de inidação ou de implantação. Perceba que eu falei várias vezes desse rapaz, viu? Várias vezes. Depois digo que eu não avisei. Na segunda semana, né? Também vai ter já a formação, ó, da circulação útero-placentária primitiva, certo? Lembra que o sincício-trofoblasto vai se expandindo, ele vai se misturando com aquelas lacunas de sangue e vai formando essa circulação primitiva, tá? E vai ter a formação também da placa pré-cordal, certo? O que é a placa pré-cordal é que vai dar origem à cultura local da boca da gente. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Alguma dúvida, pessoal, aqui na segunda semana de desenvolvimento, sim ou não? Então, a gente acabou de ver, ó, primeira e segunda semana de desenvolvimento embrionário. E aí, quando eu for na próxima aula, não vou aprofundar mais agora, a próxima aula é a aula mais importante de embrioblasto, tá? Ou de... De... Embriologia, tá? Que é a terceira semana de desenvolvimento embrionário. Vou passar um TED pra vocês, lá na plataforma Moodle também, pra vocês direcionarem o estudo. Eu pergunto pra vocês, quem respondeu o TED, não ficou mais fácil de compreender o que eu falei hoje? Sim ou não? Não fica, né? Quando você faz essas perguntas disparadoras, você fica mais fácil de você compreender aquele assunto, certo? Então, assim, eu acho que eu vou fazer isso também pra próxima, pra aula de quarta-feira, certo? Vocês estudam lá meia hora, quarenta minutos, pra responder aquela questão, tá? E essas perguntas que eu faço, quando chegar na prova, também serão perguntas bastante parecidas, tá? Claro que com outras palavras, a gente procura complicar um pouquinho mais, pra vocês raciocinar um pouco mais, mas é muito parecido. Certo? Alguém quer tirar alguma dúvida, galera? Tá tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Lucy, tá aí, Lucy? Professor? Oi, é a Laís. Você poderia repetir a função do sincice e o trofoblasto? Vamos lá. Função do sincice e o trofoblasto, tá? A principal função dele, ele vai liberar, né? Ele vai produzir enzimas, na verdade, né? E essas enzimas vão favorecer, vão facilitar o quê? O processo de inidação, né? O processo de implantação do blastocisto no útero. Tranquilo? Do embrião no útero. Então, o sincice e o trofoblasto, ele vai liberar enzimas, e essas enzimas vão fazer o quê? Vão fazer com que haja facilitação para esse processo de inidação. Tranquilo? Certo, obrigada. Mais alguma dúvida? Placa para recordar, não tem dúvida. Epiblasto e hipoblasto, não tem dúvida, né? Que vai formar. As duas cavidades também. Então, assim, eu acho que... Opa! É a Manoel. Diga, Manoel. Você pode repetir a parte da reação decidual? Reação decidual. Vou colocar aqui no slide, ó. Mas eu vou explicar para vocês com as minhas palavras, tá, Manoel? O que é a reação decidual? É o processo de adaptação, né? Então, aquele tecido, o embrião, o endométrio, né? Que é o local onde vai ser instalado o embrião, né? Vai ter implementado o embrião, o endométrio, ele vai fazer um processo, ele vai sofrer um processo de adaptação para receber e para nutrir aquele embrião, certo? Então, assim, a partir do momento que há o processo de inidação, né? Quando o embrião chega lá no endométrio, o que é que acontece? Acontece essa reação decidual. O que é isso? É uma adaptação, uma adaptação do tecido, né? Do endométrio, para receber e para nutrir esse embrião. Certo? Ok, obrigada. Então, reação decidual é um processo de adaptação lá do endométrio, para facilitar o processo de nutrição do embrião. Tudo tranquilo até aqui? Vamos lá, a Lucy está aí presente, né, Lucy? Laís também, Roberto Maia, Isabelle também. Está aí, Isabelle? Estou. Samile? Tudo bom, Samile? Oi, Gabriel, tudo sim. Tranquilo? Como é que está o nosso amigo, nosso amigo, deixa eu parar de gravar aqui. Como é que está o nosso amigo Lucy Van? O que é isso?